Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Reformando Minha Casa Faça Você Mesmo. Bem pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês essa furadeira de bancada que eu fiz com material reciclável. Pessoal, há tempos atrás eu precisava muito de uma furadeira de bancada. Eu poderia até comprar uma. Mas devido ao valor, devido ao preço, eu preferi fazer um teste, né? Tentar fazer, confeccionar eu mesmo uma furadeira de bancada. Eu vi vários vídeos no YouTube, inclusive tem no YouTube vários vídeos do pessoal ensinando a fazer uma furadeira de bancada como essa daqui. Então eu resolvi eu mesmo fazer com material reciclável, né? Eu usei aqui vários tipos de material para poder estar confeccionando ela. Então eu terminei ela, eu fiz ela funcionar, ela funcionou muito bem. E eu decidi então, pessoal, passar essas dicas, essas dicas de como eu fiz ela para vocês. É claro, não fui eu que inventei, tá? Como eu já disse, tem várias pessoas aí que ensinam a fazer no YouTube. Então eu vendo vários vídeos aí no YouTube, eu peguei uma ideia de um, uma ideia do outro e acabei fazendo essa daqui. Então como funcionou bem, então eu decidi então fazer esse vídeo e mostrar para vocês como que eu fiz ela. Eu não filmei o passo a passo. Por quê? Porque quando eu estava confeccionando ela, fazendo ela, então eu tive que soldar algumas partes, depois eu percebi que não ficou bom, tive que desmanchar e fazer de novo. Então foi um trabalho bem demorado. Então eu não filmei então o passo a passo. Mas eu vou mostrar aqui alguns detalhes de como eu fiz ela e com certeza isso vai poder ajudar você também, se você tem ideia de fazer uma parecida com essa daqui. Então eu acho que as dicas que eu vou passar para vocês hoje podem ajudar nesse sentido aí. Então, pessoal, eu vou tentar mostrar os detalhes para vocês agora. Começando aqui, pessoal, olha, pela parte do mandril. Então aqui eu usei um eixo, esse eixo aqui é um eixo de serra circular. Esse eixo aqui eu comprei no Mercado Livre. Então, pessoal, esse eixo, ele é um eixo 3 oitavo, tá? Tem também o eixo de meia, meia polegada, porém ele é um pouco maior. Então eu preferi comprar esse de 3 oitavo, que ele é menor, não é tão grande e deu certinho aqui também o mandril. Aqui, onde vai a correia, né, que é ligada ali no motor, aqui eu usei uma polia, uma polia de motor de Gol. Então, se você for no ferro velho, no desmanche, você consegue comprar uma polia dessa aqui, ou até mesmo nova na autopeça, não é tão cara. Mas eu comprei essa daqui no ferro velho, uma polia de Gol, do motor AP, e deu certinho aqui. O eixo, ele vem, original, ele vem essa polia menor aqui, tá vendo? Não sei se eu vou conseguir focar aqui. Tem essa polia menor aqui, ó. E eu não usei ela porque teria que ser uma polia maior. Uma polia menor lá e uma maior aqui. Por isso que eu usei aqui a do motor do Gol. Então, aqui eu fiz nela três furos, ó. Eu fiz três furos nela. Fiz três furos nela aqui, ó. E usei um parafuso com rosca soberba, né? Aquele parafuso brocante. Então, deu certinho pra fixar ela aqui, ó. Então, são três parafusos. E furei a polia de alumínio. E furei também a polia, que é essa daqui de ferro. E a do Gol. Aí, deu certinho. Parafusei ela bem centralizada. Deu certo. Aqui, pessoal. A parte que sustenta ela aqui, que é a torre onde ela sobe e desce. Já eu vou mostrar pra vocês ela subindo e descendo. E a distância que ela ficou também. Aqui, eu usei, ó. Amortecedor do Gol, tá? Eu usei aqui dois amortecedores do Gol. Amortecedor dianteiro, tá? Tem um amortecedor aqui. E tem o outro aqui, ó. Aqui desse outro lado aqui, ó. E um terceiro. E um terceiro amortecedor aqui, ó. Atrás aqui. Esse aqui já não é o do Gol dianteiro. É o traseiro, porque eu não consegui encontrar um outro desse daqui, que é o dianteiro. Então, eu usei um traseiro. Mas pode ser três dianteiros, tá bom? Três dianteiros, que faz ela levantar e descer. Aqui eu usei o motor. É um motor de lavadora. Lavadora de roupa. Não é motor de tanquinho. O motor de tanquinho é um pouquinho mais fraco. Eu até coloquei o motor de tanquinho aqui, mas ele ficou fraco e não aguentou. Então, eu decidi colocar um de máquina de lavar. Ele é um pouquinho mais forte e aguenta bem. A parte da instalação aqui, eu não modifiquei nada. Simplesmente liguei o fio aqui, ó. Instalei o chicote aqui, né? Na própria instalação que já tinha nela, tá? Aqui a parte que levanta e desce a torre, eu usei aqui uma caixa de direção do Palio. Então, essa aqui é uma caixa de direção do Palio. Ela deu certinho aqui. A única coisa que eu fiz foi cortar um pedaço dela embaixo aqui, ó. Embaixo aqui ela vem como se fosse uma argola um pouco maior, mais larga, né? E um pouco mais comprida. Então, eu cortei aqui com a serra, com a lixadeira, né? Pra diminuir a altura dela. E cortei também o eixo que vai dentro dela, cortei também um pedaço. Aí deu certo, tá? Aí eu soldei aqui, ó. Soldei aqui umas barrinhas de ferro. Ferro redondo, aquele ferro de construção mesmo. Pra poder travar as três peças, uma na outra. Tá vendo, ó? Eu soldei aqui, ó. As barrinhas de ferro, tá vendo, ó? Barrinha de ferro aqui. Entortei ela fazendo como se fosse um U. E soldei aqui, tá? O que mais? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que é a parte que fica, que sustenta toda a parte do motor e da polia. E do eixo aqui. Eu fiz também com chapa que eu comprei no ferro velho. Alguma eu comprei no ferro velho. Outras eu consegui com um amigo meu. Ele arrumou pra mim que ele tinha lá. Essa chapa aqui. Eu vou passar a medida dela pra vocês aqui. Ela dá de largura, ela dá quase quatro centímetros. Três centímetros e alguma coisa. Quase quatro. E ela dá de espessura aqui, ó. De espessura ela tá dando mais ou menos cinco milímetros. Cinco milímetros de espessura. Então eu fiz toda essa parte aqui. Aqui eu soldei, ó. Como se fosse um triângulo, tá vendo? Aliás, é um triângulo, né? Fiz os furos aqui em cima. Um furo aqui, outro lá. Um no meio. Onde vai a torre, né? Que levanta a caixa de direção. E aqui atrás, um terceiro furo, um quarto furo. E vai parafusado aqui na ponta de cada amortecedor. A parte que levanta aqui, ó. Aqui o eixo aqui. Esse eixo aqui. Esse eixo aqui é o mesmo eixo da caixa de direção original. O que eu fiz foi fazer essa parte aqui, ó. Essa parte aqui da manivela, né? Eu fiz e soldei ela aqui. Então ela ficou um pouco inclinada assim para fora, né? Para poder dar o pega para você levantar, né? Na ponta aqui, eu soldei uma porca. Uma porca bem grande. E fui soldando, enchendo de solda. E depois com a lixadeira eu arredondei ela. Então ficou um pega bom. Bom, essa parte aqui, pessoal. Essa parte aqui, eu já vou mostrar ela levantando. Que é a base, né? Onde você apoia as coisas para furar. Eu fiz também com a mesma chapa, né? Nessa medida aqui. Coloquei aqui uma tábua de madeira. Como apoio, né? Aqui atrás. Aqui atrás eu cortei um cano. Que dava mais ou menos a mesma espessura do amortecedor. Cortei um cano. E abracei ele aí. E soldei. Então ele ficou aqui uma abraçadeira. Com 3,5 cm. Com 3,5 cm. Abraçado aqui. Com o parafusinho aqui, ó. Vou focar aqui. Com o parafuso, passante aqui. Com uma porca soldada aqui. Para dar o limite, né? E uma outra porca soldada aqui. E aí ele funciona dando o aperto aqui para poder segurar, fixar a base de apoio aqui no lugar. É, que mais? Aqui eu coloquei uma chavinha liga e desliga, né? Que é aquele interruptor. Uma chavinha liga e desliga. E que está funcionando perfeitamente. Então aqui, pessoal. Eu vou ligar ela aqui para funcionar, para vocês verem. Então esse é o funcionamento dela. Funciona bem. Tá? Tá funcionando bem. Já furei com ela. Vou mostrar já já eu furando com ela. Para vocês verem a eficiência dela. E aqui a parte que levanta. Vou levantar ela aqui. Vou colocar a câmera no tripé. E daí fica mais fácil para mostrar para vocês. Então, pessoal. Aqui a parte que levanta. Ela levantada aqui, ó. No máximo. Ela fica com... Da base. Da base aqui até o final dela. Ela ficou com 60... 65 centímetros. Tá? E ela ficou com um curso aqui, ó. O curso dela. Que seria o curso de perfuração. Ela ficou... Eu vou baixar aqui para a gente ter uma ideia de quanto que ela ficou. Ela está dando aqui 22. Eu vou baixar para ver quanto ficou. 22. 22 baixou para 8. Então, 22 menos 8. Então, ela ficou com 14 centímetros, pessoal. De curso, de furo, tá? Então, você pode furar uma peça até de 14 centímetros de espessura. Tá bom? Que é o curso que ela ficou. A base aqui, pessoal. Eu vou soltar ela aqui. A base de apoio... Ela sobe... E desce. Não vai subir tão fácil porque a tinta ainda está um pouco fresca. Ela sobe e desce, ó. Depois que a tinta secar, ela vai melhorar. Aí depois eu posso apertar de novo aqui, ó. Para poder fazer o furo. Então, ela vem até o máximo aqui, ó. Nessa altura aqui. Ela subiu aqui, ó. 20 e 21 centímetros. Certo, pessoal? Olha só. Então, eu posso furar aqui em cima. Como eu posso furar aqui embaixo também. Depende da espessura da peça que eu colocar. Então, eu posso colocar uma peça para furar. Mesmo que ela for uma peça... Uma madeira, por exemplo, bem espessa. Bem espessa, né? Mesmo que ela for bem espessa, eu consigo baixar ela aqui, ó. E eu tenho um espaço enorme aqui, ó. Para poder colocar lá dentro, ó. Tem um espaço aqui que está dando 22 centímetros. E também, pessoal, aqui, ó. Vou mostrar os detalhes aqui para poder ajudar vocês. Aqui a caixa de direção. A caixa de direção que é a torre, né? Que sobe e desce. Eu soldei uma chapa. Olha só. Essa parte aqui da caixa. Ela é original da caixa. Que é o suporte que vai parafusado lá no carro. Então, tem uma aqui. E aqui embaixo tem outra, ó. Está vendo lá, ó. Aqui embaixo tem outra. Então, eu aproveitei aqui a própria peça da caixa. Passei, coloquei um parafuso passante aqui, ó. Um parafuso. Com um suportezinho soldado aqui, ó. Está vendo, ó. Soldei um suporte aqui, ó. Certo? Com um furo aqui. Então, aqui vai o parafuso passante para prender a caixa. Aqui a mesma coisa, ó. Tem essa peça aqui que eu soldei aqui, ó. Essa chapa aqui com um furo aqui. E aqui do lado, tem esse outro suporte aqui, ó. Eu soldei uma chapinha nesse ferrinho aqui. Soldei aqui também, ó. Para dar firmeza. E o parafuso vai aqui para poder dar fixação aqui na caixa. Certo? É, o que mais? Aqui na parte do motor, o que eu fiz aqui, ó. Na parte do motor, eu soldei essa peça aqui. Ela tem um rasgo aqui no meio, está vendo, ó. Tem um rasgo aqui, ó. De fora a fora. Com um parafuso aqui, ó. E daí, se eu soltar esse parafuso aqui, o motor, ele corre para cá, ó. Ele corre para cá e para lá. Para eu poder esticar a correia ou afrouxar ela. Certo? Então, eu fiz nesse sistema aqui. E com um furo aqui também, ó. Um furo aqui. Então, conforme o motor corre para lá, essa peça, ela acompanha. Então, pessoal, agora para fazer o teste, eu vou fazer... Eu vou furar alguns materiais aqui. Eu vou furar primeiro aqui uma madeira, né. Essa madeira aqui, ela está dando 4,5 cm de espessura. Então, eu vou furar essa madeira aqui. Vou usar duas brocas. Eu vou usar uma broca chata, né, para madeira. Vou usar uma 18 mm. E vou usar uma 32. Duas brocas de bitola diferente. Uma mais fina e uma mais grossa. Vou usar primeiro a mais fina. Usar primeiro a mais fina. E depois a mais grossa. Pessoal, eu vou prender aqui com o grampo, tá? Com o sargento. Porque não é bom a gente... Furar sem prender. É perigoso. Então, vamos lá. Com a broca mais fina primeiro. Vamos lá. Furou tranquilamente com a broca mais fina, vou trocar a broca agora e colocar uma de 32. Vamos lá. Vamos lá. Furou também, perfeitamente. Agora vamos para a broca de aço, vamos furar uma chapa de ferro. Eu vou furar aqui, vou furar uma chapa de ferro de 5mm e vou usar uma broca 8mm. É uma broca bem grossa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Furou perfeitamente. Sem nenhuma dificuldade. Fazer mais um furo. Furou perfeito. Não travou o motor com uma broca 8mm. Então tá aí pessoal, a nossa furadeira de bancada feita com material reciclado, amortecedor de carro, eixo de serra, motor de máquina de lavar. Tá bom pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, se você tá com ideia de fazer uma máquina como essa, então fica aí a dica que dá certo. É claro que para você fazer você tem que ter as ferramentas, tem que ter uma máquina de solda, tem que ter uma lixadeira e tem que entender pelo menos um pouco aí de solda. Tá bom? Então se você não tem experiência com essas ferramentas, então eu aconselho você a pedir para alguém que tenha experiência fazer para você. Tá bom? Mas fica aí a dica. Se você gostou então, deixa aí o seu joinha, deixa o seu like para poder ajudar o nosso canal. Tá bom? Valeu pessoal. Obrigado. Até o próximo vídeo.